Olá! Quem nunca recorreu à internet na hora de se informar sobre uma doença, um tratamento ou um sintoma qualquer? No programa de hoje você vai ver que esse hábito é mesmo muito comum, mas que são necessários alguns cuidados na hora de escolher os sites. Também vamos falar sobre exames preventivos. Será que existe um certo exagero no volume de exames solicitados hoje pelos médicos? Você descobre agora! O Ligado em Saúde já começou! Os sites sobre saúde se multiplicam na internet e são cada vez mais acessados por quem busca um alívio para as suas dúvidas. Mas afinal, será que esse hábito pode ser prejudicial para a nossa saúde? Hoje a gente vai ouvir o que pensa o professor de Medicina da Unirio e pesquisador da Fiocruz, Dr. Paulo Roberto Vasconcelos. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio de hoje. Doutora, a gente começa o programa assistindo o que pensam as pessoas na rua sobre esse assunto. Vamos ver. Você acessa a internet para buscar informações sobre saúde? Com certeza. Ainda mais eu que sou hipocondríaca. Então qualquer coisinha eu vou lá e checo. Primeiro eu jogo no Google, depois eu procuro fazer uma pesquisa dos sites, dos primeiros que aparecem, como qualquer busca normal. E aí vou tentando analisar, ver se as informações batem, enfim, sobre questão de diagnóstico, sobre questão de tratamento. Já usei várias vezes para mim e para minha família. Sempre fico na dúvida se realmente, eu sempre prefiro a avaliação do médico, né? Na medida em que você vai tendo menos acesso a profissionais diretos, você acaba tendo muito mais segurança e conforto a poder pesquisar e ficar o tempo que for necessário para obter a tua informação. Não costumo usar muita internet para esse tipo de coisa, não. Por quê? Não sei, porque normalmente para enjoo, para dor de cabeça, esse tipo de exposição, a gente já tem o já medinho certo, não precisa nem consultar a internet para isso. Porque a internet é uma ferramenta útil ultimamente, porém nós temos que filtrar alguns dados. Na verdade, os dados confiáveis não necessariamente são os dados obtidos pela internet. Se dá certo, muitas vezes serve como uma primeira orientação para a gente buscar um profissional, para orientar. Mas muitas vezes de adiantou sim. E aí, doutor, bate mais ou menos o que o senhor percebe das pessoas sobre esse assunto, que elas pensam sobre esse assunto, como é que elas lidam com essas informações? É mais ou menos por aí? Mais ou menos, exatamente. Como é que é essa relação? Porque eu vejo que muita gente realmente admite que busca, mas é como se fosse para se armar para depois uma primeira consulta com o médico, é isso? É, é isso mesmo. E olha, você imagina, Marcelo, nós tínhamos há uns 20 anos atrás centenas de sites sobre saúde. Hoje nós temos bilhões, não temos milhões, temos bilhões de sites sobre saúde. O que varia, na verdade, é essa classificação de site seguro, isso vai muito em função do interesse, do como é usada essa informação que é buscada nesses sites. O que eu quero dizer com isso? Às vezes um site perfeitamente seguro, um site confiável do Ministério da Saúde, por exemplo, As informações contidas nele podem dar uma abertura para outras coisas que não são apropriadas para aquela situação do indivíduo. Como, por exemplo, uma automedicação, a pessoa buscar um medicamento sem a orientação do médico, seria isso? Mais até, olha, por exemplo, a epidemia de dengue, né? Então todo mundo recorre aos sites confiáveis sobre dengue. Então todo mundo tem dengue, todo mundo sente uma dor no corpo, de vez em quando, uma dor de cabeça, um estado gripal. E com isso as pessoas sobrecarregam, imagine, as pessoas sobrecarregam o sistema de saúde. O SUS fica sobrecarregado, por conta até da mídia. Então a mídia dá um destaque, eu acho que tem que dar mesmo, acho que tem muito a ver e facilita, ajuda muito o sistema de saúde e a população. Então a eticidade que, digamos assim, que deveria nortear as pessoas na internet, deveria se vincular primeiro a essa noção de responsabilidade que as pessoas têm para com a própria saúde, para com a própria, digamos assim, fenomenologia da saúde, ou como a pessoa se sente saudável ou se sente adoecendo. Isso vai fazer com que ela, de certa forma, acabe disseminando aqueles boatos, aqueles hoaxes que a gente tem pela internet sobre determinadas verdades que aparecem que não são muito confiáveis. As pessoas tendem até a comentar no trabalho, ah, vi um site que falava que isso que você está sentindo, isso pode ser um tumor. Mas o senhor consegue identificar as causas disso? Será que as pessoas estão tendo menos tempo com seus médicos ou há uma dificuldade em marcação de consulta? Por que esse lugar da internet, né? Por que a internet está ocupando esse lugar tão importante aí na hora da gente se informar sobre saúde? A internet está ocupando todos os lugares, né? As pessoas compram mais pela internet, as pessoas namoram pela internet, as pessoas acham os seus parceiros pela internet, as pessoas conhecem coisas pela internet muito mais do que antes faziam. E, consequentemente, as pessoas também procuram informações sobre saúde na internet. É natural que seja assim. Uma outra dimensão também, para responder a sua pergunta, é como os médicos e como os desenvolvedores de sites e como a mídia lida com isso. Os jornalistas, as pessoas que publicam coisas na web.1. Não sei se está muito claro, a web.1 é o web dos sites que estão lá, sites institucionais. A web.2 são os sites, não são sites, são os blogs, são as redes sociais, tudo aquilo que nós, leigos, colocamos na internet. Então, a web.1 e a web.2. Então, a web.2, que é recente, ela tirou isso do controle, de qualquer tipo de iniciativa, de esforço, de tentar conter o que se publica na internet. É impossível. Como é que você vai censurar um blog? Como é que você vai censurar um chat? Como é que a pessoa tem que saber se está com dengue ou se não está, quem tem que procurar, né? Esse tipo de ação, de atitude está muito mais democrática, né? Exatamente. Mas tem seu lado negativo. O que a gente pode apontar como sendo ruim, né? Para quem está ali procurando essa informação na internet. Quais são os prejuízos? Olha, primeiro eu vou me referir aos prejuízos causados pelas boas ações, as boas intenções que geram, às vezes, boas ações, mas com aplicações para o mal. A gente, há pouco tempo, fez um estudo sobre os sites de autodiagnóstico na internet. São sites que a pessoa joga ali o que está sentindo e vai chegando a um diagnóstico, é isso? Isso, exatamente. São comuns esses sites, pelo menos? Eles têm crescido. No Brasil? No Brasil, não conheço. Mas é bem possível que tenha, porque isso eu não vejo há uns dois anos que eu não revejo isso. Mas, por exemplo, os sites, o que eu usei para experimentar é um site em inglês, tá? Mas eu sei que isso começou na Holanda. Tem muitos sites holandeses, assim. Mas é lógico, um patamar de nível educacional diferente, uma série de contextos diferentes. Mas funciona assim, você tem três bonequinhos, é um homem, uma mulher, uma criança. E você, com o cursor do mouse, você clica numa parte do corpo, que é a parte que dói, digamos assim. Então, a partir daí, dessa dor nesse lugar, ou do sintoma nesse lugar, você vai preenchendo uma série de perguntas. Dura muito tempo, como é que dói, é muito forte a dor, assim, sabe? E no final tem uma probabilidade de diagnósticos. Então, eu tenho enxaqueca. Eu sou enxaqueca crônica. Então, na época, eu fiz um teste, um exercício. Vamos ver. Se eu fosse leigo, sentasse aqui, a procura de informações sobre enxaqueca. O que eu posso estar tendo, além dessa enxaqueca, que eu chamo de enxaqueca, eu sou leigo, eu não sei se é enxaqueca mesmo. E aí, coloquei na cabeça, comecei a preencher. E no final, alta probabilidade de aneurismo cerebral. É uma doença fatal. Nossa, para um leigo, isso deve gerar um pânico, né? Enxaquecando, vermelho, liga para o 911, você deve estar na iminência de ter alguma coisa. Nossa, isso é um terror, né? Gente. Então, o site já dava, já entregava de bandeja um diagnóstico, sem nenhum contato, sem nenhum crivo, sem nenhum filtro profissional, de qualquer pessoa humana, vendo aquela, analisando os sintomas da pessoa. E eu acho que isso é mal, né? Mas é uma boa iniciativa. Certamente as pessoas não queriam, os desenvolvedores da web, não queriam disseminar o pânico. Queriam ajudar, mas já acaba gerando uma confusão. E a relação médico-paciente, doutor, também se transforma quando a pessoa tem mais acesso a essas informações sobre saúde e tudo mais? Como é que fica? Como é que esse paciente, ele chega ao consultório? É, digamos que hoje a relação médico-paciente, ela está mediada pela mídia. Eu falo das matérias que incitam os pacientes, digamos, não contra os profissionais, mas incitam os pacientes a se informar para chegar no consultório já, no nível de informação equivalente, no mesmo nível do médico, no mesmo patamar. E, por outro lado, os médicos já tendo acesso a esses mesmos tipos de informação de matérias, eles já começam a olhar com desconfiança, aqueles pacientes muito espertinhos que chegam já sabendo tudo. Eu acho que o ideal seria o meio do caminho. A consulta, ela não deveria ser somente uma questão de olhar exames ou pedir exames, passar remédio, mas também uma questão de discutir sobre a informação disponível, se é uma doença crônica, por exemplo. Até porque a pessoa sente realmente essa falta de poder complementar, às vezes, aquele momento de informação que ele teve ali com o seu médico, né? Exatamente. E qual seria, além dessa questão, dele se abrirem a solução, esse médico pode estar aí na web também, nesse campo virtual? É como eu falei, você tem a web.1, então esse médico que ele não quer entrar na web.2 porque ele acha que não é apropriado, não sei, por algum motivo ele não quer montar uma rede social, que eu acho que seria excelente, acho que seria uma grande fonte de, digamos, até esclarecimento coletivo para os pacientes. Claro, o canal de informação ali que se abre, de comunicação que se abre, né? Entre médico e paciente. Exatamente. Nesse caso é bem diferente, porque é um médico que você já conheceu, é um paciente, no caso do médico, que você já atendeu, já examinou e você está entrando em contato com ele para esclarecer alguma dúvida que pode estar relacionada à dúvida de muitos outros que participam daquela rede. A gente está chegando ao fim, mas antes a gente vai dar uma olhadinha em algumas dicas de sites que a gente deu para quem se interessar e precisar realmente procurar informação sobre saúde. Vamos ver. Para ter acesso a informações confiáveis, procure sites oficiais, como o do Ministério da Saúde, www.saude.gov.br ou do Inca, o Instituto Nacional de Câncer, www.inca.gov.br. Outra opção são as páginas de instituições de pesquisa, como é o caso da agência Fiocruz, www.fiocruz.br. Sociedades médicas também são boas fontes de consulta. Os sites da Sociedade Brasileira de Diabetes, www.diabetes.org.br e o da Sociedade Brasileira de Urologia, www.sbu.org.br, são alguns exemplos. Você ainda pode recorrer a páginas de associações de pacientes, como a da Associação Nacional de Assistência ao Diabético, www.anad.org.br ou a da Associação Brasil Sem Parkinson, www.parkinson.org.br Mas como o senhor falou, mesmo assim é necessário também cautela com as informações que a pessoa encontrar. Isso, porque você imagina, você como jornalista, qualquer um sabe, qualquer informação, por mais inocente, por mais correta que seja, ela pode ser usada para muita coisa, ela pode ser usada em contextos errados e revertendo em um malefício para o paciente, né? Então, continua valendo a orientação de procurar um médico, caso esteja com algum problema, né, algum sintoma. Mas pode sim olhar a internet, né, doutor? Claro, claro. Mas vá até o médico também, automedicação, nem pensar, autodiagnóstico também não é uma boa. Transformar isso num assunto, né, quando for médico, transformar num assunto, não numa confrontação. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Foi um prazer ter o senhor aqui no Ligado em Saúde. Muito obrigado a você. E no próximo bloco, Ligado em Saúde, quer saber, será que há um exagero no volume de exames solicitados hoje em dia pelos médicos? Quem responde é o presidente da Sociedade Brasileira de Medicina e Comunidade, doutor Gustavo Gussa. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. O Ligado em Saúde recebe agora o presidente da Sociedade Brasileira de Medicina e Família e Comunidade, o doutor Gustavo Gussa. Ele vai conversar com a gente sobre a quantidade de exames solicitados hoje em dia pelos médicos. Será que há um certo exagero nisso? Tudo bom, doutor? Tudo bom. Então, qual a resposta? Existe um certo exagero? Existe um certo exagero. Hoje em dia, a saúde, o campo da saúde e da medicina passou por várias fases, né? E nos últimos anos a gente tem visto, então, uma certa indústria da prevenção, né? Que é essa coisa de fazer exames rotineiros e tal. Então, já passamos por um auge da indústria farmacêutica. Talvez a gente ainda esteja nesse auge. E agora, então, estamos na fase da indústria da prevenção, né? Aliás, a gente estava até falando no bloco anterior sobre essa busca das pessoas na internet, sobre informações de saúde. Isso também, de certa forma, já gera uma paranoia, né? E uma necessidade de estar sempre se enxergando por dentro, né? Fazendo exames, sabendo como é que está a saúde. A gente tem brigado contra um conceito que tem cada vez mais sido difundido no campo da saúde, de que saúde é ausência de doença. Então, quer dizer, as pessoas vão no médico ou qualquer profissional de saúde para procurar doença e ficam procurando, 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 fazendo exames. Até achar, né? Até achar e quando não acham, se sentem saudáveis. Mas, quer dizer, isso não é uma verdade, né? Existem pesquisas mostrando, por exemplo, que mulheres que fumam e têm mais de 50 anos acham que fazer a mamografia é mais importante que parar de fumar, né? Então, quer dizer, as pessoas fazem aqueles exames rotineiros e vão para casa se achando muito saudáveis e não acham que tenha que mudar nada, que os hábitos de vida não são, os hábitos alimentares e, enfim, atividade física não são importantes, enfim. Como se apenas fazer os exames preventivos é que fosse uma forma de prevenir essas doenças, né, doutora? A gente vai ver nas ruas, a gente fez um povo fala, vamos ver como é que as pessoas se relacionam com essa questão dos exames. A senhora faz muitos exames? Faço os exames que os médicos pedem. Com qual frequência? Dependendo do exame, é uma vez por ano. Ostoporose é uma vez por ano. Papa Nicolau, duas vezes por ano. Exame corriqueiro, exame de sangue, exame de urina, exame de fezes, exame de consciência. Momografia, deciometria, de terceira idade, sabe como é que é. A gente só lembra de fazer o exame quando está doente, quando tem algum problema, aí você resolve rever tudo, o seu quadro. Eu sou cardíaco, então faço exame de quatro em quatro meses. Mas eu não gosto de médico, não, eu vou por necessidade, preventivamente. O uso do diagnóstico complementar como suporte ao médico, você tem que ver a razão que o médico tem de ter que dedicar tão pouco tempo para a consulta e tão maior tempo para exame. Se ele não fizer a consulta, ele não ganha. Quando você comercializou a medicina, você produziu esse fenômeno. O que o senhor acha dessa crítica? Esse último comentário, ele conseguiu um poder de síntese bastante grande do que acontece, porque a gente vive um país que tem vários sistemas de saúde, tem um público, tem um privado, mas quem, de certa forma, como mais da metade do financiamento é privado, quem dita as regras, de certa forma, é o privado. E o privado vive de consultas, vive de exames e vive, claro. Então, a tendência a uma recomendação exagerada, que não é científica, é muito grande, né? Por exemplo, as mulheres fazerem preventivos a cada seis meses é uma coisa que não faz nenhum sentido em nenhum lugar do mundo. Para quem tem os exames normais, não faz sentido isso. Mas, ao mesmo tempo, se aquela mulher, naquele preventivo dos seis meses, descobre alguma coisa, ela vai pensar, nossa, ainda bem que eu fiz esse preventivo aos seis meses. Esse é o grande problema. Então, por que o preventivo pode ser a cada três anos, no máximo? Quer dizer, uma frequência que não precisa ser seis meses, nem anual. Três anos é a orientação, doutor? É, mundial. Três anos? Três anos. Olha, eu que como leiga me parece muito. A pessoa faz um, depois faz o outro na sequência, no começo da vida sexual, e depois pode, se der os dois normais, pode passar para três anos. Porque é um câncer de crescimento muito lento e que, se for feito nesse período de três anos, ainda vai pegar numa fase precoce, né? Então, todos os exames, eles têm, as indicações, têm uma série de critérios, uma série de critérios. E o principal é que ele produz mais benefícios do que danos, né? Então, os exames, quando são feitos em uma frequência maior, ou que são exames que ainda não têm uma técnica, ou ele é muito sensível, ou ele produz muito resultado que é falso, a gente chama de falso positivo, enfim, eles acabam produzindo muito danos porque levam a intervenções, a biópsias, até... Tratamentos, até às vezes, né? Tratamentos, até a retirada de órgãos, desnecessariamente, né? Ou seja, os exames, eles não são inóculos. Isso a gente já sabe, cada vez mais, né? Que não são inóculos. Agora, existe uma crença que não é mundial, os países que têm sistemas públicos fortes conseguem discutir melhor essa crença, mas aqui no Brasil, com um sistema privado muito disseminado, a gente existe essa crença de quanto mais melhor, é melhor pecar por excesso, e as pessoas ficam satisfeitas de irem no médico, eles pedirem 70 exames, detectarem um problema, um nódulozinho, fazerem uma biópsia e verem que não é nada, e aí agradecem muito aquele profissional, como se fosse, a gente chama do diagnóstico do herói, que descobriu um nódulo precoce e que foi um médico excelente porque pediu todos os exames e tal e tal. Então, isso absolutamente não é verdade e não tem nada a ver com gasto. Não tem nada a ver com gasto, não tem nada a ver com economia, é uma questão científica. As recomendações que falam de 3 em 3 anos para câncer de colo de útero, outras que a gente pode conversar... Vamos pegar já essa tabelazinha aqui, a gente tem uma tabela que são as orientações da sociedade brasileira, as recomendações do médico de família, que batem de acordo com o Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde. E eu fico um pouco surpresa mesmo, câncer de mama, por exemplo, a indicação é apenas para mulheres a partir dos 50, doutor? Isso, não é só nossa, do INCA também, que é o Instituto Nacional do Câncer, né? Enfim, por quê? Porque a gente está conversando, cada mamografia às vezes produz um falso positivo, enfim, leva às vezes a biópsia e tal. Então, viu-se que se todas as mulheres fizerem dos 50 aos 69 anos uma mamografia a cada dois anos, elas estão protegidas. Porém, dos 40 aos 50 é importante ir no clínico geral ou num médico para fazer o exame clínico da mama. Isso anualmente? Isso anualmente. Então, dos 40 aos 50 faz o exame clínico e dos 50 em diante a mamografia. Isso é feito em estudos, ou seja, se fizer a mamografia antes dos 50, ela não ajuda, não ajuda. Populacionalmente ela não ajuda, entende? Se for feito na população em geral. Agora, o mais importante disso tudo que a gente está conversando é que os riscos têm que ser individualizados. A gente aqui está falando de rastreamento populacional, que você coloca na propaganda e fala todas as mulheres façam mamografia dos 50 aos 69 a cada dois anos, todas façam preventivo de colo de útero a cada três anos. Mas, claro que o mais importante, quando o paciente chega para um generalista, é importante que seja um generalista bem formado, porque se vai num especialista ele vai focar num órgão, num câncer, né? Que o generalista converse com a pessoa e avalie os riscos todos. E é óbvio que se tem uma mãe, uma irmã com câncer, que teve história de câncer de mama precoce... O exame pode ser solicitado antes do tempo. E até de acordo com o exame que ele faz na clínica manual, o exame do médico. Quando um paciente nos procura e fala assim, doutor, eu quero fazer um check-up, que é a queixa mais frequente hoje para os médicos de família no mundo todo. Aí a gente, pois bom, pois bem, o senhor ou a senhora bebe, o senhor ou a senhora fuma, o senhor ou a senhora faz atividade física, teve algum parente com câncer, que câncer foi e tal. Bom, no final dessa conversa, eu digo, metade do check-up já foi feito. Mas quando a gente fala check-up, a gente está englobando muitos exames? Sim, só que o check-up, ele faz... o começo do check-up é a conversa e depois os exames, né? Então, o risco tem que ser individualizado. Ou seja, para uma pessoa, eu posso dizer, mesmo que ela tenha mais de 50 anos, eu posso dizer, nesse momento, a gente pode até postergar um pouco a mamografia. Vamos focar no tabagismo, vamos focar, o senhor está andando de moto, não usa capacete, ou está correndo risco, está tendo muitos parceiros sexuais e não está usando camisinha, porque não adianta a gente fazer as 50, 60 recomendações para todas as pessoas ao mesmo tempo. Saúde privada, nossa, é muito ruim nesse sentido. Eles estão vendendo pacotes e os hospitais grandes estão montando grandes centros de check-up, de rastreamento, que são cientificamente um absurdo, um absurdo que está acontecendo. E tem gente que a gente tem feito pesquisas e tem visto que a nossa saúde privada, ela vai mal nesse sentido, né? Ela não é, ela é muito comercial, tem um aspecto de um shopping center, a gente fala, né? Ou seja, as pessoas vão, usam, como vão no shopping center, comprar um sapato e tal, mas na saúde a coisa é bem mais complexa, né? Então, as pessoas não podem ter essa mesma relação comercial com o seu plano de saúde, ou seja, usarem, 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 né? Ou o hospital que tem acesso, enfim, como se isso fosse benefício para ela própria, porque isso absolutamente não é verdade e o excesso de intervenção e de exames, eles têm consequências, não são inocuos e o excesso, no caso da saúde, definitivamente não é uma boa conduta. Nenhum exame substitui a mudança de hábitos, a prática de hábitos saudáveis, alimentação, atividade física, isso é universal, isso é a melhor conduta que as pessoas podem ter na vida delas, né? A segunda questão é, primeiro, tentar procurar algum generalista, algum generalista, não ir direto num cardiologista, num urologista, num endocrinologista, quando quer fazer um exame geral, quer cuidar da saúde de uma maneira geral, né? Porque a tendência é que esse especialista vá realmente pedir esses exames com mais frequência. Claro, eles já vão pedir aqueles exames. Até porque se a pessoa chegou naquele nível de atenção é porque de repente já está precisando, ele imagina isso. É, mas a maioria não. A maioria das pessoas, como tem acesso, o que é diferente nos países desenvolvidos, os países desenvolvidos não permitem o acesso direto a esse tipo de especialista, sem passar por um generalista, não permitem, por causa disso, né? Para que a saúde da população, a proteção do governo, né? A saúde da população, né? E aqui, como tem o sistema privado, tem essa característica de permitir esse acesso. A gente tem essa autonomia, né? Essa autonomia que não é boa, né? Mas, então, as pessoas, como tem essa autonomia, que usem essa autonomia para procurar um generalista, para exigir do seu serviço de saúde, o seu plano de saúde, que contrate um generalista, porque muitas vezes nem tem na cartela, né? Então, ter um generalista que a acompanha. Isso, e que aí vai fazer, bom, para a senhora, para o senhor, vamos fazer esta estratégia. Então, a estratégia vai ser, neste momento, esses exames, daqui a um ano, tais, tais exames. Ou seja, a estratégia tem que envolver os exames de rotina, que são feitos para toda a população e que são muito poucos, que a gente viu, e os da própria pessoa e que são dela, né? Ou seja, alguma pessoa vai precisar realmente de uma tomografia para rastreamento, porque tem algum problema, algum problema familiar ou vai precisar de algum exame específico e não vai precisar de outro. Então, a individualização do risco e olhar uma pessoa de uma maneira global, não só em relação aos hábitos, mas também as suas relações com a família e com o ambiente, são muito importantes para a decisão de qual a estratégia que vai ser adotada para cada pessoa. Não adianta dizer que tem um pacote de 100 exames e que aquilo vai ser benéfico, que não vai ser. Ok, doutor. E é importante deixar claro também que realmente não existe essas informações sobre orientações de exames a serem feitas também. Muitas vezes não há um padrão, né? O Ministério da Saúde indica uma coisa, mas suas diversas secretarias têm orientações diferentes. Então, o mais importante é realmente ficar, ter como seu aliado um médico generalista para te orientar nesse caso. Ok, doutor. Muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer ter o senhor aqui no Ligado em Saúde hoje. Eu que agradeço. O Ligado em Saúde fica por aqui, mas lembre-se, é você quem faz o nosso programa, sugerindo temas e enviando dúvidas de saúde. Então, participe. O nosso e-mail é ligado. Se você preferir, pode ligar para o número 0800-701-8122. A ligação é gratuita. E no próximo programa, os assuntos são mau hálito e higiene bucal. Você não pode perder. Eu vou ficar te esperando para a gente ficar ainda mais ligado na sua saúde. Até lá! E no próximo programa, os assuntos são mau hálito e hálito. E no próximo programa, os assuntos são mau hálito e hálito.